Não chores, querida, não chores Pelo sonho que não foi sonhado Já nos resta uma felicidade Lembrar com saudades o amor do passado Não chores, querida, não chores Pelo sonho que não foi sonhado Já nos resta uma felicidade Lembrar com saudades o amor do passado Poste a luz do meu verso dourido E o gemido da alma do poeta O calor do meu rancho tristonho Poste o sonho e a rima dilheta Mas passou como tudo na vida Minha querida senhora de rancor Nossa história foi louco desejo Foi febre, foi beijo Mas não foi amor Não chores, querida, não chores Pelo sonho que não foi sonhado Já nos resta uma felicidade Lembrar com saudades o amor do passado Poste a luz do meu verso dourido E o gemido da alma do poeta O calor do meu rancho tristonho Poste o sonho e a rima dilheta Mas passou como tudo na vida Minha querida senhora de rancor Nossa história foi louco desejo Foi febre, foi beijo Mas não foi amor Minha querida senhora de rancor 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 Minha querida senhora de rancor